A queda de moto foi registrada na manhã desta terça-feira na zona sul de Pato Branco. A moto, de 125 cilindradas, era conduzida por um motociclista que foi atendido pelo SAMU e conduzido à UPA. A queda aconteceu aqui na esquina da Rua das Hortências, com a Rua Bento Gonçalves, no bairro Cristo Rei. A entrada conhecida aqui do Pinheiro, que dá acesso ao bairro Novo Horizonte. O que chama a atenção é que a queda foi provocada pelo estouro do pneu traseiro da moto, que estava em má condição de conservação. O voo Marbon estava em seu estabelecimento comercial na esquina e viu o momento em que o pneu da moto estourou e o motociclista perdeu o controle e caiu. Foi um tombo feio, afirma, e com a experiência que tem, acredita que o estado de conservação do pneu traseiro da moto pode ter sido a causa do acidente. Ele vinha vindo ao sentido do Novo Horizonte aqui na Bento Gonçalves e acabou se perdendo ali, estourou o pneu da moto dele e ele veio se perder e cair no chão e machucar a perna ali, com dores também na coluna, cabeça. E daí eu fiz um pré-atendimento ali, dando água e assistência para ele, recolhendo a moto dele ali para não ficar no meio da rua e chamamos o Samu também ali para atender o rapaz. Conhece ele? Conheço ele. A batalha aí todo dia? Está na batalha todo dia, trabalhando, se esforçando, mas a vida não está fácil, acho que o pneu da moto dele estava meio que detourado ali, meio defasado, então veio acontecer isso aí. Mas o pneu está, acho que a princípio está bem. Fica aí uma lição para a gente, tem coisa assim no veículo, na moto, no carro, que não dá para economizar, né? Com certeza que não, né? A prioridade é deixar em dia para a própria vida que tu está em segurança. Então, manter a sua segurança, né? Mantendo em dia os pneus, a mecânica, etc.